A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 41 a 51. Naquele tempo os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam, não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o pai, só aquele que vem de junto de Deus, viu o pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Depois de realizar a multiplicação dos pães, o Evangelho de São João nos mostra Jesus fazendo a sua pregação, o seu discurso a respeito do pão da vida. Ele proclama ser o alimento descido do céu. As reações já são fortes diante daquilo que ele diz. E o que nós ouvimos agora no Evangelho deste domingo, nos mostra uma passagem importantíssima que Jesus realiza. Ele diz que é o pão da vida, mas não é apenas um símbolo do alimento. O último versículo que nós ouvimos agora. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os estudiosos dizem que esta é a forma do Evangelho de São João transmitir aquilo que nós ouvimos em cada missa. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. O pão da vida é o próprio Jesus e é dado em comunhão na Sagrada Eucaristia. Jesus profeticamente anuncia ali no Evangelho de São João aquilo que viria a realizar na última ceia com a instituição da Eucaristia, com o pão da vida que é entregue como sustento para toda a humanidade. Hoje nós repetimos com toda a força que Ele tem palavras de vida eterna, tendo a certeza de que Ele nos afirmou e garante permanecer conosco a cada dia na Sagrada Eucaristia. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.